Tamo chegante, família Oh, qual nível de vocês de armadura? Armadura? Deixa eu ver Ai, caralho O meu tá nível 6 Armadura? Eu nem tenho nível de armadura Tá ali em cima, ó, tá em cima do peso Peso? Desarme, correr, pular, porrete Ah, tô parado? Ah, não posso olhar o inventário Ah, sim, 6 Não é o nível De habilidade em armadura, é nível Ah, eu vou ter que encostar nessa outra ilha ali, tá? Bora, bora, bora Aqui tá muito lento, cara Eu só não... Ai, caralho Pode ir nessa parada no chão de areia, velho Não, é a onda, velho Não, é o chão Não, não, ele tá encostado na areia Acho que foi a onda Tá travado na areia, vai pro lado, vai pro lado esquerdo Pra mim não tá travado Não, não tá travado na areia Ele não tá nem encostando na areia Não tô sem nem virar o barco Deixa eu levantar essa porra Pra mim encostou aqui, ó Pra mim não tá De como é que se troca o modo de barco, velho? Pula na água pra tu ver Se tu encostar o pé ali, não travou Tá andando, tá andando, tá andando Plodo errado É, eu tenho que ir por aí Porque não tem vento, velho Eu tenho que aprender como é que se troca o modo, tá ligado? Tem o modo sela e tem o modo... Remo Vela, né? É, vela ou remo Deve ter um jeito de trocar o modo... Oh, eu vou te atropelar, velho Cuidado Vamos parar aqui mesmo que se for Eu acho que... Mas já era esse barco A gente vai pegar o melhor A gente faz outro Conserta, sei lá Olha o porquinho Porquinho, porquinho Dá uma picaretada Vem na mão Vem na mão Vem na mão Vem na mão Caralho, que susto É, Wesley Fica despreparado aí pra ver Deixa eu quebrar essa pedra preta aqui Pra ver se ela vai dar alguma coisa diferente A maré subiu Oh, quer ir já ir lá na coisa ou vocês querem voltar pra casa? Que eu sei onde fica a floresta Eu primeiro quero quebrar essa pedra aqui Mas vai se foder Fica pra cá, floresta Vamos lá? Onde? Na floresta? Ou tu quer ir pra casa ou vai ficar aí? Eu preciso comer, cara Dá comida aí pra ele Vem cá que eu vou te dar uma comida Oh, dá uma pra mim também, humilde Me come aí Eu vou dividir aqui a metade Obrigado Tô passando a fome já Fica pra cá, ó Ai, tô pesado Ah, é verdade Cara, solta a pedra É, joga no chão Tem um monte É fácil de conseguir pedra Pedra Só que pedra a gente bate num lugar e vem 30 Agora, né? É Que antes foi a fome Peraí Wesley tá pra trás Peraí Ele fala um hum e sai correndo Não, eu só vou subir aqui pra ver Caraca, eu dropei a pedra ali, né? Dropa madeira também A gente tem estoque lá com 200 madeiras Tu não tá com o escudo na mão, né? Não Que ele tira 20% da velocidade de locomoção Pô, eu subi em cima de ti, velho Bora, tá chegante Quer descansar? Ai, caraca Largou tudo? Eu não Gastei o tempo Olha Pedra a gente pega em qualquer lugar Ó Tem uns grillings aqui Mas aqui eles vêm com um boio Aqui nas costas Ó, eles são fortes, velho Tem mais um aqui Ó, é o xamã Ai, ai, veneno Que porra é essa? Sofia da mãe Ah, se os três fecharem nele Ele não muda Ah, tem um baú aqui Baú? Tem flecha, eu vou pegar E tem um doce aqui Ah, uma flecha de ferro Boa Ah, de silix Ah, quebrou minha arma Ah, era aqui onde eu faltava Que ele levou um tempão, né Ele tava Gostando, os bichos estão ficando mais difíceis Aqui, ó Eu vou matar essa capivara Ó, tem uma casa aqui Quer olhar a casa? Olá, 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 olá É, aqui, aqui Acho que a gente já entrou na Florence Negra Apareceu alguma mensagem na tela de vocês? Sim, já entrou Apareceu? Ó, tem uma hora, tem uma hora Vocês querem enfrentar esse troll aí Ou vamos só dar meia volta? Eita, porra, o tamanho do bicho É o troll? Agora que eu vi Agora que eu vi É o troll, meu filho Eu volto e enfrentar Quem aqui quer ser o teu Tem flecha aí? Eu tenho flecha de silix O que que faz com essa abelha aqui? Pô, pior que eu devia ter arrumado meu arco, né, velho? Tá um teco Posso atirar nele? Não, não atira na abelha, pelo menos Vamos ver se ele é muito forte, cara Senão a gente vai ter que dar meia falta Porque eu não tenho um arco, velho Não, não é muito forte Pode matar, pode matar Cuidado, pedra Vou mobar ele Só ataca, só ataca As costas dele é mais fracas Atira na cabeça, atira na cabeça No saco, no saco é forte Morreu Ah, ele é meme, velho Nem vi a vida dele descer Caralho, pele de troll? Moeda Caiu três? Liberou alguma coisa? Moeda? Veio três moedas pra mim Eu peguei uma Eu peguei uma cabeça Quatro peles de troll Ah, eu não tenho isso aí Eu só tenho o olho de anão aqui comigo Olho de anão? Caiu o olho de anão dele Ah, também consegui um olho de anão Oh, tem umas casas ali A gente pode investigar o que tem Bora lá Casa? E essa comédia veio? Vão deixar aqui pra saber Depois o comédia pega, né? É, melhor Ah, é Ah, tem um item aqui Eu vi que tinha uma casa por aqui Que ele tava olhando Olha, a gente tem que ver Tem mais uma daquelas pedras pra falar com o bicho Vem, vem, seu filho da mãe Deixa eu ver Pode levar um pau nas costas Pode vir, a gente ouça o meu neto Ficamos vendo Ó, acho que pra frente ali é a Floresta Negra Porque tá liberado no mapa aqui Eu me lembro que apareceu na minha tela Assim, Floresta Negra É, pra mim apareceu, né? Oh, um cara com uma estrela aqui, ó, velho Oh, tem um... Tem umas pedras diferenciadas aqui Ah, é uma ruim Será que é uma estrela? Uma estrela? Fecha comigo Acabou minha stamina Caraca Ele é forte, ele é forte Atravessou minha armadura Não, vem cá, bicho Vem cá Morreu, morreu Droppou o quê aí? Polho de anão cinzento Ó, tem mais um aqui, ó Tem mais um aqui, ó Ó, tem um item diferenciado aqui Que tá brilhando Tá não desenvolvendo Será que isso daqui que é o cobre? Ai, caraca Acabou uma stamina Ele troca madeira E pedra Meu, muito escuro esse jogo, velho Configurações Ó, tem treze madeiras Se alguém quiser pegar aí Ah, eu quebrei um bagulho aqui Achei que vinha alguma coisa E só veio pedra Tem mais um aí Se alguém viu o material Tipo, quebra pra ver se é cobre Pare, viajante Ouça meu alerta Fomos muitos Os que viemos Antes de você Aqui, trazidos Aqui, ó 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 Tá cheio de grey aqui, velho Tá pegando fogo Você deu tochada nele? Aham Ó, ele recupera a vida Então Onde é que estão os minérios Diferenciados aqui Vamos mais pra frente Que eu acho que é mais pra frente, cara Do que aqui Tá mano Eu opto pra ir pra casa A gente dropar tudo que precisa E vir amanhã Tá bom Vamos voltar pra casa Porque Eu acho que vocês também estão um pouco Com a bagagem cheia, né? Não Eu falei pra gente liberar tudo Antes de ir lá pro viagem Mas eu liberei Foi eu que fui pegando pelo caminho Foi pegando o que? Pedra? Não, couro Ah, mas couro Ou um slot Ah, quanto mais couro Melhor Tem que arrumar a rua Não, couro guarda, velho Mas é um slot só É, mas caralho Tem couro pra caralho É pesado, velho É seis quilos Só o couro Ah Então, vamos voltar pra casa Vamos Da manhã a gente volta Cadê os lobos, cara? Não tem lobo, cara Eu acho Eu não me lembro de lobo, velho O barulho não é Não tem lobo nesse jogo Não tem lobo Esse barulho é Tipo, rosnando é o nec Tem que botar tradição de lobo, velho Lobo que dá medo Tem uma pedra petra aqui, velho Petra? É bem, é bem Eu acho que ela só tá suja Por causa da água, tá? É ali, mo É pedra É pedra É Vamos fazer a muralha de pedra na nossa casa? Dá de fazer Eu acho que a gente ainda não aprendeu Ó, quem tem pedra aí Vamos fazer aquela paradinha de montinho de pedra Que nem tem lá, né? Uhum Aham Eu tô sem estamina? Também tô É, espera antes de atravessar a água ainda É que já é aqui, né? Que eu acho que é o ponto mais perto É Eu vou recuperar ela toda Que eu não quero ficar levando dano no meio do caminho Tem goblin esperando nós do outro lado já Safado Como que vai Ó, tá vindo nadandinho Só os olhos dele Vem aqui, vem É um jacaré Levar pau na boca, né? Bora, 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 bora Bora, bora Meu cacetão tá quase quebrando É, a gente tem que reparar Eu também tem que reparar o arco Sim, eu tenho que reparar tudo É, meu arco tá no outro olho E recomendo a gente fazer umas flechinhas de fogo Uhum Eu tenho aquela flecha de cebola Não sei que a porcaria que eu pego no chão Silix, silix, silix Silix Ah, você também tem Ó, tem mais um bicho aqui Mata, mata Já tá no caminho Vem na mão, vem na mão Bora que eu quero dormir Tchau